Por isso que eles falam que a mulher é mais carrossel. Mas não é mais carrossel. Por quê? Porque ela não quer qualquer... Ela madura. Ela não vai ter tesão em qualquer um. Porque ela se conhece. Eu também nunca entendi esse negócio. Porque se um casal se separa, eu acho muito mais fácil o homem ir atrás de mulher do que a mulher ir atrás de homem. Tem as imaturas. Não faz sentido. Tem as imaturas que elas querem um monte de homem que ela nem gosta, lambendo o chão ou dando like. Mas, cara, se... É a mulher que tira foto assim? Não, não tem nada a ver, não. Eu tiro. Eu tiro, mas um homem... Ai, que horror que eu vou falar aqui agora, né? Mas um homem que eu olho e eu penso assim... Cara, eu não tô conseguindo achar que ele... Eu gosto que o homem me ensine alguma coisa que eu não sei. Eu adoro. Eu adoro conhecer um homem que eu sei que eu vou conversar com ele. E ele vai me ensinar um monte de coisa que ele sabe e eu não sei. Puta, eu acho foda isso. Eu falo, cara, esse cara entende dessa parada. Puta, vai ser ótimo conversar com ele. Porque ele vai me ensinar. Sei lá, ele sabe investir. Eu zero sei investir. Mas eu tinha vontade de aprender. Se eu não tiver que pagar um cara pra me ensinar... Mas eu conheci um homem que ele sabe. Puta, eu vou falar, cara, esse cara é foda. Entendeu? Esse cara é foda. Ou então ele é um cara que ele malha pra caramba e tá bonitão. E eu acho legal o corpo malhado. Puta, ele vai me ensinar. Ele vai me ensinar, ele toma creatina. O que que ele toma, esse danado? Vai me ensinar. Como é que ele conseguiu chegar nesse resultado? Porque ele tá bonito. Ele tá bonitão. Se ele é um cara que ele sabe fazer alguma coisa que eu gostaria muito de aprender. Muito. Normalmente é coisa de... Eu gosto muito de aprender coisas novas. Mas às vezes eu tô... Eu tenho umas fases. As mulheres, eu acredito que também tenham isso. Que gostam de um homem que tenha mais intelectualmente... Tem gente que chama de sápio sexual. É o cara que ele vai ensinar pra ela o que ela não sabe. E ela gostaria de saber. Ele vai se sentir bem. Pensa bem. Você que é homem. Vou te fazer essa pergunta. Eu já sei. Mas vamos ver se você vai entender o que eu tô querendo dizer. Você é homem. E o teu trampo é podcast, é não sei o quê. Você tem vários trampos que eu sei. Você é um homem que é empreendedor. Essa mulher, do nada, ela caiu a ficha dela que é mó merda, CCLT. Que bosta. Não aguento mais. Patrão. Tchau. Pelo amor de Deus. E ela te conheceu. Ela, a princípio, te olhou e falou. Pô, meu número. Fortão. Todo saradão. Pô, esse cara é empreendedor. Ele já chegou lá. Ele já tá vivendo do empreendedorismo dele. Esse cara pode me ensinar. Eu posso modelar. Eu falo esses termos mais técnicos. Modelar. Que quem é da psicologia entende. Mas, ela não sabe os termos, mas ela sabe que tanta mulher, cara, tanta mulher que às vezes ela quer ser advogada e ela vai e cola em quem? No advogado. E o sonho dela é fazer faculdade de Direito. Ou então, o sonho dela, quer ver, as enfermeiras querem ser médicos. O sonho era ser médicos, mas não teve pala na agulha. Aí ela se apaixona por quem no hospital? Pelos médicos. Pelo médico. A mulher quer ser juíza. Aí ela bate de frente com o cara na noite, que é o quê? Juiz. É funcionário público. E o sonho da vida dela é passar num concurso. A gente chama isso na psicologia de projeção. A famosa paixão. A paixão, que é doença, é patos, ela não vem aleatoriamente. As pessoas pensam que é assim, e amou a primeira vez. Não é. A pessoa, quando ela se apaixona por alguém, ela projetou o que ela gostaria de ser ou ter. Porque pode ser uma coisa material e pode ser uma coisa de personalidade. Então, por exemplo, eu sou tímida, retraída, e eu me apaixono na faculdade por aquele cara que ele é o piadista. Chega na roda, tá todo mundo conversando, ele chega na roda, ele é ofcendo as atenções, ele é extrovertido. E ela é mó tímida. Pumba. Ela olha pra ele, ela pensa. Porra, olha como é que ele consegue divertir a galera. A Cleide gosta, o que eu vejo na Cleide é que ela gosta de coisas que ela não tava esperando ouvir. Entendeu? Tipo o quê? Sei lá, tipo assim, por exemplo, hoje eu tava falando da... Hoje eu fiz um vídeo assim, no meio da nossa live, tava fazendo a live eu e ela assim, aí eu tava falando assim, gente, vou ensinar pra vocês aí o segredo pra você arrumar alguém, né? Que aí eu tava zoando que estão querendo regulamentar o Tinder e tal. Aí, nessa notícia, eu peguei esse pedaço pra fazer uma brincadeira ali com os inscritos. Aí eu falei assim, ó, você que tá procurando, você não tem que procurar o amor da sua vida aqui. Tá na hora de você relaxar, tá na hora de você quer casar e não sei o quê, você tem que pedir pra uma amiga ou pra um amigo que já é casado ou já tá namorando há muito tempo te apresentar alguém, porque a probabilidade dessa pessoa... Amiga não gosta de ajudar a mulher. Ai, que horror. Então, essa pessoa é mais fácil de te ajudar. Aí eu falo, não é com aquela pessoa que fica lá, que ficou friccionando, entendeu? Por muito tempo, um com o outro, a palavra friccionar... Ela gostou. É. Mas é diferente. Eu sei, porque a Cleide gosta de coisas que ela não tava esperando. Tipo assim... Ela tá ensinando. É, tipo assim, da onde ele tira essas... Porque ela fala assim, o Alessandro tem um pensamento muito doido. Às vezes ele tira umas coisas assim do nada. Mas ela te admirou, concorda? Isso, é. Ela te admirou no seu raciocínio, na forma de se expressar. E o que o homem mais gosta? De ser admirado. Então, Deus fez certinho. A mulher gosta de admirar pelos critérios dela. É muito personalizado. Porque o que eu vou admirar num homem, que ele sabe, pode me ensinar... Eu tô usando esse termo de me ensinar, porque no meu caso é assim. Mas eu acho que muita mulher gosta de um homem que tem algo pra ensinar pra ela. Por isso que quando ela subestima um cara mais novo... Eu falei isso no outro podcast e fui mal interpretada. Não é o cara mais novo. É o cara que eu quero que ele tenha uma experiência, uma bagagem e ele vai me ensinar. Então, desde quando eu era novinha... Quando eu era novinha, eu já casava com o homem mais velho. Eu casei com o homem mais velho que eu. Eu fui casada duas vezes. Quatro anos com um e quatorze com o outro. Os dois eram mais velhos que eu. Muito mais. Um, o meu segundo marido tinha seis anos a mais do que eu. O primeiro tinha muito mais. Então, eu gostava de ver que o homem tem muita coisa pra me ensinar. Então, tem homem que é mais velho que eu e não tem nada pra me ensinar. Tem homem que é mais novo que eu e tem muita coisa legal que ele estuda, que ele pesquisa pra me ensinar. Ou então, né, que ele mostra na vida dele, a vida que ele leva em abundância, ele vai me ensinar. Porque eu tô querendo chegar nesse... É os objetivos em comum. Então, a sua mulher te admira porque você é um cara que você tem o dom da palavra. E aí você fala em podcast, você tem o dom da comunicação. Cara, comunicação é uma coisa assim, que eu falo pros meus pacientes. Cara, comunicação é tudo na vida.